olá amigos e amigas bem vindos ao meu canal hoje estou com receitinha deliciosa aqueles sequilhos para o lanchinho da manhã da tarde que derrete na boca muito gostoso mesmo feito com leite condensado apenas vai leite condensado uma gema aqui já está a minha gema que eu tirei a película por isso que ela já está desmanchada duas colheres de manteiga ou margarina bem cheias e o amido de milho da sua preferência a marca não interessa então vamos lá com a mão na baixa primeiro leite condensado meia caixa não pode ser uma caixa porque uma caixa você vai gastar mais de quilo de amido de milho mas se quiser dobrar a receita faz uma caixa coloque a gema e as duas colheres de manteiga ou margarina o segredo de toda massa é salvar bem o amido de milho não tem a quantidade certa você pode gastar 200 gramas ou até 500 gramas pois tudo depende do ovo selê grande do leite condensado então vamos lá por isso que a gente vai adicionando aos poucos o amido de milho não se esqueçam de compartilhar dar um joinha e de se inscrever em meu canal aos pouquinhos vai colocando misturando a hora que vê começa a pesar pode colocar as mãos que é o mais importante de uma massa ficar boa e a gente saber realmente se ela está do ponto é na mão né em solvando ela pode guardar até por 30 dias dentro de um vidro bem tentado então e aí 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 e agora vou colocar a mão né pra ter certeza se a massa está no ponto e aí 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 olha não precisa acrescentar mais que está perfeita não está grudando não está dura não pode ser uma massa dura né senão o biscoito vai ficar duro Pra ele ficar derretendo na boca, tem que ser uma massa mais macia. Não esteja muito seca. Perfeito, agora vamos fazer as bolinhas. Gastou mais ou menos 300 gramas de amido de milho, veja. Eu resolvi salvar mais, pois o segredo da massa, de qualquer massa, é salvar acima de 10 minutos. Você faz uma bolinha pequenininha. E um segredo também, é não achatar muito a bolinha. Pois a hora que você for passar o garfo nela aqui, ela vai ser mais achatada. Então deixa ela bem bolinha mesmo, fica mais fofa, mais derrete aos dentes, uma delícia. Se você achatar muito, ela vai ficar dura. Não cresce, não precisa untar o forno, ela não vai crescer. Não precisa untar a forma. Veja, aí fez todas as bolinhas bem gordinhas. Aí você vem com o garfo, a maceta, bem, pra ficar bem bonitinho. Por isso não é bom amassá-la antes. Pré-aqueça o forno por 10 minutos. Coloque apenas 15 minutinhos. Ela não vai dourar por cima, apenas por baixo. De vez em quando você dá uma olhadinha. Começou a dourar por baixo, pode desligar, senão queima. Porque ela vai ficar branquinha por cima e por baixo dourada. Esse é o ponto por 15 minutos apenas. Forno 200 graus. Então vamos lá. Não deixei 15 minutinhos, ó. Foi o perfeito. Dá a impressão que tá cruzinha, mas como ela tem que ser branquinha, né? Olha por baixo, ó. Perfeito. 15 minutinhos não pode passar. Não vai ficar dura e seca. Olha só que saborosa, ó. Muito macia. Deliciosa. Realmente derrete na boca. Apertei muito, né? E quebrou. Muito gostosa mesmo. Deliciosa. Então, ela não rende porque os ingredientes são poucos, né? Meia caixa de leite condensado. Mais ao menos 250 a 300 gramas de amido de milho. Uma gema. E duas colheres de manteiga ou margarina. Então, não tem como render. Mas dobre a receita se quiser mais. Então, compartilhe. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrevam em meu canal. Beijo no coração. Que Jesus abençoe a todos. E se inscrevam em meu canal.